em Sampa com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Vamos lá, direto pra capital paulista falar com ele, a fera, Luiz Marcelo Diniz. E aí, Diniz, boa noite. Boa noite, Bruna, Tiago, Luizinho. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM, muita informação pra mim, Bruna não é estagiária, Bruna é microempresária, que história toda é essa? Que que eu perdi? Tiago não decide o que que ele quer que eu seja, entendeu? Ela tá voando, a gente já fez um orçamento do blindado dela, você não tá sabendo? É. Que que é isso? Verdade, Diniz. Eu sou. Mas sabe o que que é isso? É o carinho dos fãs. É. Tudo isso é o carinho dos fãs. Eu acho que é convivência com o Luiz Marcelo Diniz, que toma café em um lugar. Ah, é, Diniz, pra eu chegar no seu nível. Almoça num outro e a tarde tá tirando foto num outro lugar, em outra cidade. Na terra do vinho. No vinho. Com São Rock. Ô, Diniz, cê gastou mil e quinhentos reais esse final de semana. Eu fiz as contas. Olha, eu gastei, eu gastei mais do que eu deveria, mas era aniversário de dois anos de namoro. Não é todo dia que faz dois anos, né, bicho? Não é todo dia. Lógico, tá certinho. Mas olha, eu eu vou, eu vou falar uma coisa, embora, é, embora o ensampa com o Diniz, é, 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 a intenção seja sempre falar sobre São Paulo, é, esse final de semana, como, como, como as coisas não saíram como planejado, você viu que foi dia de maldade no sábado pra mim. Ah, isso é amorzinho. Tive que trabalhar e aí eu tive que trocar todos os meus planos, nossos planos pra comemorar dois anos de, de namoro, eu e a Daiane. A gente acabou indo domingo pra São Rock, é, e foi uma grata surpresa, viu? Fazia muito tempo que eu não passava por lá. A rota do vinho. Exatamente, eu fiz a rota do vinho, é, tinha muita gente lá, todas as pessoas com as quais eu conversei disseram que, que tava vazio, que quando você vai num feriado é muito mais cheio, que você vai em restaurante. Então tava gostoso, né? É, dizem que você fica lá quatro horas numa fila, é, de restaurante e que o paulistano tá indo em peso pra São Rock pra comer bacalhau lá, tem, tem dois grandes, três grandes restaurantes, é, pra você comer bacalhau, ah, tem um café super bacana que eu fui lá, que é o café container, que é, que fica num container, enfim, São Rock me surpreendeu, viu? E o que eles me falaram é que as pessoas tão deixando de fazer, que o paulistano tá deixando de fazer viagens, ah, um pouco, um pouco mais longas de final de semana, né? Ah, 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 duzentos quilômetros como Campos do Jordão, por exemplo, e o, e o, e o, e o entorno, pra fazer um bate e volta em, em São Rock que você já economiza uma pousada. Que legal, é verdade. Já é aí. Mas assim, é, é uma Campos do Jordão sem grife. Sem grife, mas olha que. Com qualidade, com, não tô todo menosprezando, pô, né? Exatamente. É, é. Campos do Jordão não é muito melhor que São Rock não, é que tem grife, é isso que eu tô falando. E é muito mais caro também. É muito mais caro. É, tem etiqueta. É etiqueta, exatamente. É, eu convenhamos, é bem, é bem chachadinho. Eu não conheço, eu sou pobre. Ah, não faz. Eu gosto de calor, por isso que eu não fui. Ah, eu passei já, assim, de passagem lá, eu não gostei. Mas, bom, vamos falar aqui da cantina italiana que eu fui nesse final de semana. Cê que sabe, viu? Cê que sabe. Cê que sabe, então é isso aí. Eu, 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 eu escuto a falar da cantina, cê que sabe, desde que eu era moleque, ah, eu sou aí contemporâneo de Luizinho Rodrigues. É, fala. Na época em que o Fausto Silva apresentava o, o Perdido na Noite na Record, isso devia ser oitenta e cinco, ele sempre levava o dono da cantina, cê que sabe, é, 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 lá no Teatro Zácaro, né, que, que, que é próximo, né, a cantina, ah, e sempre mostrava e tal, lá, o dono da cantina, com aquele avental da cantina, cê que sabe, eu sempre quis lá, que, quis ir lá, nunca tive oportunidade, acabou sendo esse final de semana, a cê que sabe, é aquela cantina tradicionalíssima italiana. Primeiro que ela fica no Bixiga, eh, o Bixiga é um barril italiano. Porra, meu, o louco. Exatamente, eu, eu já falei muito do Bixiga, vou falar daqui duas semanas, que vai ter a nonagésima edição da festa da Quirupita, que é a festa. Essa pauta é a tradicional. É a tradicional, é, é, é a festa italiana mais famosa. Ele faz pra travar a língua, é a da, do Quirupita. O Dino, cê não tá fazendo nem um jabazinho assim. Cê tá ganhando dinheiro. Absolutamente nada. Cê vai lá, come lá, fala, não vou falar na rádio lá, tal. Se ele fosse com o Juliano, ele ia fazer isso, não ia, Bruninha? Certo, tinha. Certeza. Tem a dúvida. Certeza. Eu preciso começar a fazer isso. Ah, cê que sabe, cara, eh, começa que ela é muito antiga, né? Ela é de mil novecentos e trinta e um, ou seja, tem oitenta e cinco anos. Eh, ela é uma das mais populares aqui na cidade de São Paulo, eh, eles costumam dizer que é a cantina que atrai multidões e é isso mesmo, a gente chegou muito cedo lá, a gente chegou um pouco antes das oito horas, eh, a cantina já tinha lá um movimento, eh, eh, assim, já tinha lá os seus quarenta por cento de ocupação, nove e meia da noite, a cantina tava lotada com fila pra você entrar. Cadê a crise, Bruninha? Não. Tô procurando. Olha, impressionante, eu não vi crise lá. Como a cê que sabe, fica, eh, ela fica na rua Rui Barbosa, bem na frente de um teatro, que é o teatro Sérgio Cardoso, então, eh, acontece muito de, de, das pessoas. Tem espetáculo lá e só aí depois. Exatamente. Então assim, muita gente de fora, muita gente do interior, gente mesmo de Sorocaba que, ah, que vai numa excursão, né? Num ônibus ou freta uma van e vai um grupo de pessoas, então assim, essa cantina, ela faz parte desse circuito que é, vamos assistir uma peça de teatro em São Paulo e comer numa cantina. E a ter chance com a Bruninha. Pois é, ah, bom, a cê que sabe, eh, eh, como eu disse, ela tem todos aqueles aspectos pitorescos, né? Assim, desde da decoração lá dentro, eh, eh, que tem um monte de fitinha vermelha e verde, italiana, tem uns, eh, eh, aquele material de cozinha, eh, eh, tudo pendurado no teto e tal, por volta das nove, nove e meia, entra um trio, são dois caras de violão, dois senhores de violão e um outro senhorzinho de, de sanfona pra cantar aquelas músicas que todo mundo já ouviu uma vez na vida, o funiculi, funicular, aquelas coisas todas, ah, e aí enquanto eles cantam essas músicas, os garçons jogam as bandejas no chão, ou seja, é uma barulheira, cara, assim, mais aquela festa italiana, né? Tiago, não tem como ser mais típico. É o parmeiro, amigo. Exatamente, cara. É o meu parmeiro, amigo. Sempre, sempre tem uma mesa de, de quinze, vinte pessoas, que é um aniversário de família, aí canta parabéns. Aquela festa. Exatamente. Diniz, conta aqui pra gente. Oi. Lá vem. Quanto custa uma pegada pra um casal num lugar desse? Não é, cara. Olha. É muita comida. Não precisa falar que cê pagou tudo isso. É muita comida, mas assim, eh, não, eu achava que que era mais barato. Gaguejou demais. Gaguejou demais. Esse é macho mesmo, ó. Gaguejou demais. Quer ver que ele não fala que ele gastou muito. Ele achou que ia gastar menos, entendeu? Eu achei que ia gastar menos, mas olha, Lula. É que a Dai vale, entendeu? Não pode contestar. É. A pessoa coloca uma roupa. Não tem preço, né? Não tem preço. A Dai coloca uma roupa e pergunta pra ele, mesmo que ele não goste, ele vai falar, eu gosto mais da outra, mas ele nunca vai falar que aquela tá feia. Vamos falar, vamos falar em onças. Quantas onças? Olha, não, eu vou falar uma coisa, é, é, a Cê que sabe, dizem, né? Em média, e foi mais ou menos o que eu paguei aí, é, você paga aí uns trezentos temers por, por, por casal. Bora. Ah, não é? Dá pra passar semana no game. Isso se não for ouvinte do Na Noite, economiza um. Mas você tomou um bom vinho e tudo mais, né? É, você gasta aí uma, mas assim, a comida é sensacional, o ambiente, é exatamente isso que eu falei, né? Assim, é muito tradicional, é muito alegre, sempre criança, correto, e assim, se você quer ir num lugar silencioso, chique, não vá lá. Vá pro motel. É, é, você é mais barato. Se você quer se divertir, quer um astral legal, quer ver gente, gente de bem com a vida, as cantinas italianas em São Paulo, principalmente no Bexiga, são as mais indicadas, né? Pra mim, que tive que rever todos os meus planos de comemoração e trabalhar no sábado, pô, é. Precisava compensar, né? Exatamente, é, é, melhor impossível. E aí, assim, tem aquelas paredes forradas de fotos de artistas que frequentam a casa há anos, então assim, é um lugar muito bacana. Se você quer trocar, é, 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 massa por pizza, você anda aí oitocentos metros a mais, você vai ter a esperança, que é uma pizzaria também muito antiga, mas muito antiga, que tem uma das pizzas mais saborosas e famosas da cidade de São Paulo, e é o mesmo esquema, é uma pizzaria daí com, com, com aquela toalhinha vermelha e branca, é, os caras vão cantar um funículo e funicular, se tiver aniversário de alguém, a cantina inteira. Isso que é o legal, né? Todo mundo batendo palma, aquela festa. Isso é muito legal, cara, você faz amizade com todo mundo. É, é, é um ambiente muito legal, então assim, eu indico a cantina, se você que sabe, é, lá na rua Rui Barbosa, na frente do Teatro Sérgio Cardoso, e também na frente de uma padaria chamada Italianinha, que eu já falei aqui, que é uma das padarias centenárias da cidade de São Paulo, então se você chegar antes das oito e meia, lá na Sexab, pode na, na, na Italianinha comprar o Canole, que é aquele doce tradicional italiano, que vende lá na rua Javari, em dia de jogo dos Juventus, compra o Canole, guarda no carro, janta na Sexab, na volta você come o Canole da Italianinha, que eu achei, inclusive, mais gostoso do que o da Sexab. Cantinas italianas, gente, vão que vale a pena. Tá certo, gostei, Diniz, falou tudo, né? Esse menino fala mais que a boca, viu, Bruninha? Ô, meu querido. Tendo que falar bastante pra pagar a conta lá, hein? O Javá saiu caro. Ô, Diniz, a gente ama você, eh, quero mandar um abraço aqui pra Mariana, que tá mandando beijo, falando que adora a Bruna, tem muita mensagem, toda vez que o Diniz entra no ar, a galera manda beijo, manda abraço, então, eh, saiba que você vai dormir tranquilo e bem quisto aqui em Sorocaba, viu, Diniz? Fico muito feliz, quero mandar um beijo rápido pra Marina Valsecchi, que faz aniversário hoje. Opa, Marina, um beijo, feliz aniversário, chefinha. A grande voz do rock aqui em São Paulo e quero mandar um beijo especial pro meu amor, que me atura dois anos aí, dá um grande beijo, obrigado. Ai, que amor. É o amor. Falou, gente. Quinta-feira, tamo de volta, forte abraço. Tchau, tchau.